Como art advisor e galerista, um dos meus trabalhos é ajudar colecionadores iniciantes a entenderem como funciona o mercado de arte. Eu recebo muitas perguntas sobre como comprar, aonde comprar, preços e assim por diante. E é por isso que eu criei essa série de vídeos para você que quer colecionar arte. Eu vou falar desde assuntos para iniciantes até termos um pouco mais avançados. Bom, e então, como comprar arte e por onde começar? A maior dica para começar é esperar um pouco antes de comprar. No início, conheça o máximo de arte possível. A arte é um assunto muito amplo e bastante subjetivo. Existem diversos movimentos, artistas, técnicas. A gente pode encontrar todo tipo de arte em galerias, museus, feiras de arte. O problema é que as pessoas iniciantes têm um pouco de receita em fazer perguntas. Então, a primeira dica é não se sinta intimidado. É normal a gente não saber sobre arte nessa fase inicial. Então, é importante deixar os profissionais de arte falarem isso para você. Um monitor de museu, um galerista, um artista, todos eles vão adorar compartilhar um pouco do conhecimento deles com você. É importante a gente manter uma mente aberta e prestar atenção na quantidade enorme de informações sobre arte que existe por aí. Essa mentalidade aberta vai contribuir para o aumento do seu repertório e, com certeza, vai ajudar você a se identificar com uma arte que você realmente gosta. Quanto mais arte a gente vê, mais fácil fica a nossa capacidade de se ajustar e direcionar as nossas pesquisas para os artistas favoritos. Mas como a gente pode pesquisar? É sempre importante ler e ver tudo o que se fala sobre a sua arte favorita. Aos poucos, identifique e se concentre nos artistas, galeristas e sites ou páginas de mídia social que se especializam nessas artes. Ao encontrar o nicho de artistas que criam a arte que você simpatiza, analise a carreira deles pelos últimos 10 anos. É importante ver os históricos. Os artistas que estão bem documentados indicam uma maior seriedade no trabalho deles. Se você não encontrar muito sobre o artista, pode não ser um bom investimento. Na Europa e nos Estados Unidos, existem sites que mostram a evolução dos preços das obras. Aqui esse recurso ainda está meio indisponível. Se alguém se interessar em participar dessa empreitada com o ArtRef, fala comigo. Inicialmente, tente comprar obras de artistas que ainda estão vivos. Muitos deles são mal apreciados e podem ser vistos como um investimento bom para o futuro. No momento que eles morrem, normalmente os preços sobem rapidamente, considerando que eles têm alguma influência no mercado, pois todos os outros tendem a cair no esquecimento. Jogue o nome desses artistas no Google e veja se eles aparecem em muitos resultados na pesquisa. Veja se eles fizeram exposições individuais, se foram representados por galerias e as suas formações. É interessante também encontrar o que eles venderam e por quanto eles venderam. Uma outra coisa importante é você visitar galerias fora do horário de pico. Inicie uma conversa sobre a exposição que está em cartaz e descubra por que essa galeria trouxe aquele artista em particular. Você pode se concentrar inicialmente em impressões fine art, porque múltiplos são mais baratos e podem valorizar ao longo do tempo. É melhor você ter um múltiplo de um artista importante do que ter uma pintura de um artista de pouco destaque. Eu também ficaria meio longe de artistas que são representados por grandes casas de leilão, como a Sotheby's, a Christie's, a Phillips ou a Bonham's. Essas casas de leilão são ricas. Elas vão direcionar você para gastar muito dinheiro para ter uma obra. E isso não é necessário para você ter uma boa coleção. Você não precisa ter quantidades absurdas de dinheiro para poder comprar uma obra de arte. É super possível você ser um colecionador sem gastar fortunas. Fazer uma pesquisa profunda é o ponto de partida que eu recomendo para todos. Um bom colecionador tira prazer, na maior parte, em estudar a arte que ele coleciona. Se você tiver qualquer dúvida sobre o que eu falei, escreve para mim. Eu vou fazer o possível para te ajudar. Obrigado e até a próxima! Obrigado e até a próxima!